Música O trecho 1 da Orla do Guaíba vai ser aberto ao público nesta sexta-feira. São 1.300 metros que vão da usina do gasômetro até a rótula das cuias. Mas apesar da inauguração, uma parte do projeto ainda não está concluída. No principal trecho da Orla, o atracadouro para barcos de passeio está funcionando, mas já tem até pichações. A família que vive em Maceió tirou fotos e gostou do que está pronto, mas ficou na expectativa sobre o restante do projeto. Eu acredito que lá vai ser um local que a pessoa possa ir para ver o rio ali mais de perto, com certeza. Foi ruim assim que a gente encontrou aqui e não pôde ir mais perto, mais próximo. Mas já deu para ter uma ideia de que vai ser uma coisa muito bacana. Está lindo, maravilhoso. Infelizmente não está aberto para a gente já apreciar. Hoje o dia está um pouco nublado, mas está lindo. Eu acho que vai ser um excelente local de passeio, de confraternização para as pessoas e tomar muito chimarrão nesse inverno. O restaurante panorâmico e o primeiro dos quatro bares já estão prontos, mas vão levar dois meses para entrar em operação. Os permissionários receberam as chaves hoje. A licitação para a escolha dos administradores dos outros três bares previstos teve problemas e vai ter que ser refeita. Já a empresa que vai adotar as áreas verdes ainda está em análise pela Secretaria do Meio Ambiente. Mesmo assim, a Prefeitura anunciou a inauguração. Toda a licitação pode sofrer alguma impugnação, pode alguém que não for o vencedor não concordar com o resultado. Então há uma série de questões que não nos permite estabelecer um prazo. Ela vai ser entregue com totais condições de fruição, com segurança, com jardinagem, com todo o cuidado da administração pública. Em breve por um adotante e em breve teremos bar e restaurante funcionando. O trecho 1 da Orla do Guaíba prevê ainda um posto da Guarda Municipal, 39 câmeras de monitoramento, parque infantil, quadras esportivas e iluminação de LED. Legenda Adriana Zanotto